Minha apresentação, vamos lá Provadas as nossas delícias Ufa do amor Pipoca, picolé Ainda tem picolé aí, gente? Pescarinha, o pé de moleque e o pé de moça Milho cozido Maçã do amor Eu não vi ninguém comer maçã do amor O povo que não é mais romântico Boela O dinheiro se apagou O samponeiro fugilhou O barulho não parou O barulho continuou O dinheiro se apagou O samponeiro fugilhou O barulho não parou O barulho continuou Meu amor, não basta embora Não basta embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for, seu levo chora Se você for, seu levo chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro numa placa O barulho continuou 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 O barulho no 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 Vamos dançar mais um tiquinho Quando eu entro numa pata Não quero sair mais nada Vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O sangue já pagou, o sangue continuou A sua porta não parou, e o sangue continuou O sangue já pagou, o sangue continuou A sua porta não parou, e o sangue continuou Palmas! Gente, que gostou! Bate palma e grita bem alto! Agora os paizinhos aguardam mais um pouquinho em fora Vamos lá, foto oficial Peraí gente, não junta só esse grupinho aí não Silêncio Silêncio, Jaqueline Todo mundo virado pra cá pro Léo tirar foto de todo mundo Tenta tirar uma filha, não tem jeito não Você quer uma cadeira pra subir? Não! Gente, todo mundo virado aqui pra frente pro Léo nosso fotógrafo Olha!